Esse aqui é o ponto final, grande campeão Expo Inter 2017 e por consequência disso o campeão sul-americano e campeão mundial da raça Braffor. Essa honraria na raça Braffor existe só ele no Brasil e também esse concurso ocorre com todas as raças de bovino e no Brasil também, assim como ele, tem só um outro animal na raça Braffor. Isso mostra a força da seleção da raça Braffor no Brasil a gente poder vir pela primeira vez com um campeão mundial no parque da Expo Inter se a gente no Brasil está selecionando animais que o que foi campeão aqui conseguiu essa honraria no mundo inteiro é bastante gratificante, seria essa a palavra. Como a gente colocou o logo da cabanha ali produzido na campanha gaúcha diferenciado no mundo inteiro, a gente com orgulho pode falar isso.